Pra subir na tabela, o Grêmio precisa pelo menos vencer em casa e empatar fora. Ontem jogou no Olímpico e adivinhem, empataram. Isso mesmo. E com o América Mineiro que está lá embaixo na zona de rebaixamento. Não, não, tem mais. E o pior, aquele empatezinho magro que a gente detesta. Aham, eu sei, também fiquei assim. Bom, fazer o que, né? O jogo acabou em 1x1. Olha a cobrança do Amaral. Bola fechadinha. Gol! William Rocha pro América. Rokenbach. Levanta a bola pra área, vem o desvio. Gol! Mirales pro Grêmio. Fim de Vasco do Olímpico. Muita vaia do torcedor gremista. O Grêmio não sai do 1x1 com o América Mineiro.